Olha o Penta, Lenta. Eu juro que eu tentei roubar o Penta. DEMÁCIA! Tá gravando isso? Eu tô gravando tudo. Tudo que a gente jogar agora eu vou gravar, Leste, na moral. MENTIRA! Foda. Morre, 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 morre. Não morreu. Filha da puta, velho. Perdeu o Drago, ó. Faliu. Bora, mata. Mata, meu Deus. Meu Deus. Mata. FALADO! LIXO! Seu gato é ruim pra porra, meu Deus do céu. Acertou um Kilo e já estive na frente dele. Fala. 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 Quando chegou tudo, c已经brada! Fale. Fala. 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 Vem. Sobendo. Estou pegando. eu sei tudo ele em dano tomar caralho tá calma é aqui ah tá eu dano nem vai um pouquinho de pouquinho pô caralho olha esse chugat viagem é só visualiza viagem oi e aí e aí o que a o que 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 a tarde eu fiquei porra joão mas eu fiquei porra joão porra joão então por que eu fiquei porra joão porra joão jogo muito eu mando um pouco que fiz tudo ai joão meu rival ninguém toca no meu time ta louco ninguém toca no meu time meu filho vai pendendo ficar na hora vai 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 é juro que eu tentei roubar o preto juro que eu tentei roubar o preto tampa mais e gotinho e e e